Música Estamos começando mais um Café com Silinho E gente, estou tão honrado, tão feliz recebendo a visita da encantadora Mariângela Zan Que prazer ter você aqui te receber O prazer é meu em vir aqui ao seu programa Um beijo para todo o teu público E também uma forma de agradecimento você ter ido ao Aparecido Sertanejo E ter feito uma entrevista tão bonita Mas eu que tenho que agradecer a homenagem linda Foi encantador Aquela noite foi inesquecível Conhecemos gente bárbara Inclusive o Sérgio Deussin esteve aqui através do seu programa E você, dispensa comentário É um encanto Você que é uma simpatia Muito obrigado Aliás, não nega filho de quem você é Está aqui conosco Está batiana, né? Exatamente Me lembro quando eu estava começando a carreira junto com meu pai Eu acho que eu te contei isso lá no programa Ele foi fazer uma festa junina no programa da Hebe E eu fui tirar foto com ela, né? Que dúvida Uma querida, simpaticíssima Então o pai é o Mário Zan Que é compositor acordeonista Exatamente O pai tocou sanfona a vida toda E ficou famoso por isso, né? E compôs muitas músicas Que às vezes as pessoas não sabem Que são do Mário Zan Mas por exemplo a Xalana A Xalana é dele? A Xalana é dele Grosso do Sul E na cidade de Corumbá Corumbá Só se chegava até Corumbá de Xalana De Xalana Ele gostou do nome Ele estava conhecendo os ritmos musicais ali da região E compôs vários rasqueados, né? Que é um ritmo bem típico de lá De lá, né? E pra esse rasqueado ele deu o nome de Xalana Porque ele gostou do nome da embarcação Que era a única embarcação que levava até Corumbá Não tinha estrada Olha só Ele gostou, tal Aí quando chegou em São Paulo Um amigo dele que era letrista O Arlino Pinto fez essa letra E hoje em dia é um sucesso Até hoje, né? É um ícone, né? E como ela fez sucesso na novela Pantanal em 1990 Na voz do Almir Sá Na manchete, né? Na manchete Muita gente acha que essa música é do Almir Do Almir, todo mundo acha, né? A gente deve muito ao Almir A divulgação da música Mas a música é Mário Zé e Arlindo Pinto Mário Zé Olha aí Vivendo e aprendendo, né? Exatamente E tem mais composições A Festa na Roça Que é a música de festa junina Que todo mundo já dançou Se eu soubesse Estou com a safona Eu tinha trazido a safona aqui pra tocar Você sabe que eu ganhei uma safona Do caçulinha Sério? Você foi Eu era pequenininho Aprendeu? Nunca Eu sou frustrada Oh, meu Deus Sabe quem é na Artur Azevedo? A rua que eu moro É Eu moro lá Suas mãos moram lá Sim Mas durante a minha vida toda Eu passei na porta da casa da Hebe Porque nós do bairro Todo mundo comentava que morava a Hebe Hoje em dia, infelizmente Aquele pedaço todo que foi demolido Estava subindo um prédio gigantesco Eu até acho que comentei com você também Acho um absurdo ter vendido aquela casa Que todo mundo sabia que era a casa da Hebe E eu não conhecia a casa, sabia? A casa era pequenininha Acho que quando ela era pequena Ela morou na Artur Azevedo Morou na João Moura Ah, na João Moura também E na Climação E ela Acho que é da Climação Não sei se foi na Climação Ela conta quando eles vieram de Itaumaté É Seis irmãos, né? Meu avô e minha avó Ela foi morar num porão Ah Era o porão de uma casa Entendo Lá na João Moura Não, acho que foi na Climação Na Climação Se eu não me engano Tá E ela disse que a diversão dela Pequeninha, ela tinha seis anos Ela saiu de Itaumaté com seis anos Que ela ficava na janela do porão Andava na altura da calçada Ah Então ela ficava vendo as pernas das pessoas Assim passando Nossa, uma história linda, né? Incrível, né? Super história linda, vivendo Nossa E você sabe que outro dia eu conheci uma moça Olha como a vida... O mundo é pequeno Ela era filha dos donos do porão Nossa Da casa que tinha o porão Sei E também deve ter falado a vida inteira Aqui viveu a Eve É, e ela diz assim Que parece assim Às vezes minha mãe ficava tomando conta dela Porque ela era nenezinha e tal Sim Entendeu? A casa da Eve Para os mais saudosistas do bairro de Pinheiros E para o pessoal pesquisar também A casa que a Eve morou Era uma casa que era anexa ao Eric Discos Sim Aí o Eric Discos mudou agora Porque demoliram tudo ali Mas para quem for ver as fotos antigas Mais ou menos até uns 5 anos atrás de Pinheiros Onde tinha o Eric Discos Era uma casinha anexa Sabe quem contava isso? O meu e o Claudio Ah, o seu tio O meu primo Seu primo, sim Que faleceu de Covid E ele chegou e lá E falava que tinha uma casa de discos Sim, exatamente Olha só É bem conhecida essa casa de discos Em São Paulo E ficava... Eu não sei se a casa fazia parte da Eric Discos Ou se era só um anexo Eu sei que era grudadinho Olha só Olha só Olha tanta história Tanta história, né? Ah, que é gostoso, né? Recordar, né? Nem falha Recordar é muito bom Eu estava falando das músicas do meu pai Tem os Homens Não Deve Chorar também Que é uma música que fez muito sucesso no exterior De Palmeira e Mário Zan Tem a de Festa Junina Tem o Quarto Centenário Então, de São Paulo Quatrocentão, né? Então, Quatrocentão foi sua mãe Quarto Centenário foi meu pai Os dois lançaram a música na mesma época Na mesma época Mas são duas músicas distintas São duas músicas diferentes Ah, que elas estavam com a Regininha Porque no musical Minha mãe tem a Débora Reis Não, acho que foi a que fez ela jovem Entra cantando São Paulo Mas é a outra É que na época ficou muita moda Fazer homenagens a São Paulo, né? Então, aí a tua mãe fez O que também fez muito sucesso O Quarto Centenário E o meu pai, o Quarto Centenário Só tinha um monte de gente que chegava O meu pai falava assim Ô, seu Mário, sua música São Paulo Quatrocentão Tinha muito disso Até esses dias também Eu estava Até um momento Mariuszão lá no programa Que eu faço na Rádio Aparecida Estava lá o Dobrado Anchieta Eu pensei Ele deve ter feito também Naquela leva De músicas em homenagem a São Paulo A São Paulo, né? Porque era o Dobrado E o Quarto Centenário também Enfim, tem várias músicas aí Nossa, tanta coisa boa, né? Nem falha E você rodava o Brasil assim Com o seu pai? Sim Eu comecei a cantar com ele Quando eu tinha 13 anos Eu já era aquela criança Que queria cantar Mas eu tinha vergonha De falar pra ele Porque a gente tem vergonha De falar pros nossos pais Que a gente quer ser artista Não tem, Marcelo Então, você sabe assim Eu nunca quis ser Tanto quando eu Fui fazer o programa Minha mãe achou que era brincadeira Ela caiu na gargalhada Aí na véspera Falei Mãe, você vai lá? Mas como assim? Vai ter mesmo? Eu falei Vai Vai Falou sério E ela não imaginava Porque eu ia no programa dela Sentava sempre aí Na primeira filha Mas eu era envergonhado Ah, entendo Ela falava Ai, mãe, não vem falar comigo Não vem falar comigo Sabe? Ela nunca imaginou Diferente de você Que já gostava Já gostava Já gostava de acompanhar E aí meu pai foi fazer um programa Do Raul Gil em 1993 Fez 30 anos esse ano Na festa junina E ele precisava de pessoas Pra fazer um coral Era dublado mesmo Mas ele precisava ter Aquela figuração E eu me enfiei no meio Lá Falei Eu vou E fui Fazer o coral lá No Raul Gil Foi a primeira vez Que eu subi num palco E vi câmeras Tudo Eu falei Nossa, isso aqui Que eu quero pra minha vida E aí eu comecei A ficar em cima dele Assim Deixa eu ir nos bailes Deixa eu fazer corinho Deixa Aí ele começou a deixar eu ir Aí dali um pouco A cantora mesmo Da banda dele saiu Foi ter carreira só Ele precisava de alguém Que soubesse o repertório dele Eu aproveitei a deixa E ele te incentivou Aí ele incentivou Mas sabe que hoje Com a cabeça que eu tenho Eu entendo ele Porque a vida artística É muito difícil Eu acho que ele tinha medo De eu passar Tudo que ele tinha passado Ainda mais naquela época Então ele sempre falou assim Tá bom Vai viajar comigo Mas vai estudar Vai se formar Tem que ter uma profissão Não vai ser só artista Não sei o que Aí eu me formei Eu fiz direito Fiz jornalismo Trabalhei na área do jornalismo Mas sempre gostei de cantar De cantar Quando ele faleceu Cantei 13 anos com ele 13 Fiz muito baile É Eu quase gostava de baile Show não era muito com ele Gostava de ficar tocando Quando ele faleceu Aí eu fiquei Eu tava trabalhando na época Eu tinha acabado de sair da Band Eu era produtora lá Do jornal Do primeiro jornal Eu fiquei naquelas Da Band de qual Band? Da Band de São Paulo Da Band de São Paulo É Trabalhei pouco tempo lá Mas eu tinha trabalhado na Rede TV Tava na Band E aí eu fiquei naquelas Eu volto Eu preciso arrumar um serviço O que eu faço? Mas aí Igual aconteceu com você Eu tenho certeza Muita gente pedia Pra eu voltar Sim Muita gente pedia Pra eu continuar na música E eu não tinha coragem Eu achava que solo Não ia chegar em lugar nenhum Só que aí Eu aproveitei Que tava uma época De festa junina Eu tava muito sem dinheiro Eu tava sem trabalhar Meu pai tinha morrido Aí eu peguei a banda E peguei alguns Lugares que meu pai Tinha feito no ano anterior E liguei me oferecendo Falei Ó, sou filho do Mário Zan Gostaria de conhecer O meu trabalho Fui aí Ano passado Cantei com ele Vou fazer um show De festa junina E naquela festa junina Eu tive a benção De vender quatro shows Olha que legal Eu falei Acho que tô no caminho certo Depois eu passei Um tempão sem vender Porque eu usei A festa junina Junina Acabou a fase da festa Mas aí eu fui Tentando também Me desvencilhar Da festa junina Pra eu poder trabalhar O ano todo O resto do ano É, sim, sim Aí o dono da emissora Falou, não Põe sua filha Que é a emissora da família Sou João Monteiro, né? Sou João Monteiro Conheci Exatamente Conheci junto com o Cláudio Eu falei Na RedeTV Eu fui trabalhar em rádio Do lado do Dr. Paulo Abreu Trabalhei com a Fá Morena Na RedeTV Maravilhosa Eu era produtora dela Você foi produtora da Fá? Fui O almoço com os artistas O almoço com os artistas Aí fui pra Band E sempre trabalhando com meu pai Com shows também E aí eu não imaginava Voltar a apresentar Seguindo minha carreira Já solo Já tava com dez anos de carreira Surgiu a oportunidade Na TV Aparecida O padre Alessandro Tinha o programa Aparecida Sertaneja Só que ele e a TV Já estavam assim Ele já tava acabando o contrato Ele não tava com a intenção De renovar E aí a TV me chamou Pra conversar Porque eles não queriam Acabar com o programa Só que eles queriam mudar Completamente o programa Entendi Que era apresentado por um padre Então eles gostariam Que fosse um programa Apresentado por uma leiga Mulher de preferência E que fosse mais pro sertanejo Aí eles me chamaram E eu enfrentei Não foi fácil No começo Porque o padre Alessandro É muito amado Pelas Pelas Fãs dele E aí o começo Assim foi tipo Mas como assim Mas saiu o padre Mas entrou você Não sei o que E eu fiquei assim Um mês Mais ou menos Eu sabe aquela pessoa Tava na hora certa No lugar certo Fui eu Porque eles me viram Num show da rádio Aparecida Só que aí até as fãs do padre Entenderam Tipo Eu não puxei o tapete Eu apenas estava lá E eles me chamaram Aí depois de um tempo Tudo se acomodou E hoje em dia Muitas fãs do padre Alessandro São minhas fãs também Não E a audiência é incrível Pois é São oito anos já A vez que eu fui lá Nossa Todo mundo comentando comigo E assistindo E mandando Olha Que bom que você gostou Sim Amei Amei E fiquei assim Muito surpreso No bom sentido Assim Do retorno Sabe assim Muito legal Aos poucos a gente vai criando Quadros também no programa Porque a TV Aparecida Nós temos quatro programas Que são sertanejas E um tem que ser diferente do outro Porque senão E a gente às vezes acha Que fica muito parecido Com o Teatro da Padroeira Que é o programa original Sertanejo Na TV apresentada pelo Kleber Então a gente cria quadros Que diferenciem E o Você Faz História Que é o quadro que você foi Ele é um desses quadros Foi tão emocionante Que hoje em dia é tão sucesso Como você viu Sim, sim As pessoas comentam O pessoal está E a abrangência é muito grande Da TV Muito É o Brasil inteiro Brasil inteiro E pelo A12 Também as pessoas podem ver No mundo Pela internet No YouTube Que tem a TV ao vivo O tempo todo E o A12 Que é o aplicativo Inclusive você esteve no Rio Junto comigo Eu estive em um evento E você foi fazer o seu evento Eu soube a 60 mal Eu tinha pedido Sei lá, me assistir Não é? E foi um sucesso Eu fiquei bem admirada E as pessoas no Rio de Janeiro Gostam de assistir A Aparecida Diretamente Que coisa boa E você estava contando Que você ficou com receio Eu falei até para o meu padre Padre Mauro Nosso superintendente Eu falei Padre, mas como é que as pessoas Vão me receber no Rio E ele Vai lá e faz o que você sabe Eu fui, cantei Deu certo Foi muito bom E qual estilo que você canta? Tudo Tudo? Depende muito Do que o contratante pedir Por exemplo Eu fiz muito Sesc Já na vida No estado de São Paulo Praticamente fiz todas as unidades Olha que legal E nessa carreira solo Que eu falei para vocês Eu sempre corri muito atrás Sempre liguei, ofereci e tal Fazer o Violas e Pontes Lá em Santa Fé do Sul Ah em Santa Fé Você falou Que bacana Sua mãe, né? Está aqui nos assistindo Dona Glaice Glaice Você só foi junto Para lá, né? Em Santa Fé As três vezes que eu fui para Santa Fé Ah, que bacana Que gostoso Então, aí eu canto Eu sou embaixador De Santa Fé do Sul Precisava mesmo Porque muitas pessoas do Brasil Conhecem Santa Fé do Sul Através do Marcelo É, eu fico muito honrado De divulgar a cidade E é muito lindo, viu gente? Na beira do Rio É É na divisa com Mato Grosso do Sul É, é No sul Tem a ponte Que faz a divisa De Rubinéia Com Mato Grosso do Sul Dos estados E sabe quem inaugurou Essa ponte? Em 98? Quem? Dole uma Dole duas Ah, tá aqui Passa o trem embaixo E o carro em cima Que lindo Porque foi Ela foi construída Para escoar A produção de soja Que era o Holacínio de Moraes Ah, sim Eles eram amigos Sim, sim Hoje acho que é muito Celulose que vem Mas tem grãos também Grãos celulose Olha só Bom, aí voltando Então quando é um evento É mais sertanejo A gente faz repertório Só sertanejo Só que no Rio de Janeiro Eu fiz um repertório de samba Ah, que gostoso Fiz forró Fiz muito Fiz até o Calypso Olha, sério Não imagina a Mariana cantando Calypso Tudo De tudo Tinha uma época Você joga o cabelão Ah, faz tudo Teve uma época Que o nosso programa Tinha um quadro Que era o Encontro Musical E lá a gente relevava Bem variado também Os repertórios Ixi, aí eu pude mostrar Para todo o Brasil Que dava para variar E eu tenho feito Hoje em dia Muitos bailes de terceira idade É mesmo O povo da terceira idade Gosta muito de mim Por causa do nome Do Mário Zan Sim, sim E acho também Por causa do repertório Que eu faço, né Ah, mas nos encontros De terceira idade Vai tudo Olha, Helena Rosa De Santa Fé do Sul Que organiza Todo sábado O baile da terceira Você conhece Helena Rosa? Não, ela foi secretária De cultura É, e ela faz o baile lá Vamos levar a Maria De volta a Santa Fé do Sul Saudade Tem os olhos verdes, né É, é Lembro dela demais Quando eu ia fazer Os eventos lá Ela era secretária É, então Ela agora cuida do baile Da terceira idade Por favor, né Vamos nos levar E a gente faz Geralmente faz Esses encontros De terceira idade São day use É Então o pessoal vai Toma café da manhã Geralmente no Hotel Fazenda Próximo a São Paulo É... Toma café Como é que chama Rafa Do... Lá de Votoporanga Lá, Cardoso Hotel Fazenda Lá, como é que é? Marinheiro Foz do Marinheiro Pode me chamar Foz do Marinheiro Conhece também? Não, pode me chamar Pode chamar Foz do Marinheiro Aí o pessoal toma Café da manhã Geralmente tem um bingo Tem atividade Tem fazendinha Pra eles fazerem de manhã Conhecerem Tem o almoço Depois do almoço Tem o show da Mariângela E depois do show da Mariângela Tem o parabéns Aniversariantes Tem o lanche da tarde Que gostoso O povo vai embora Feliz, alimentado Passeado Ninguém lembra Que tem conta pra pagar Ninguém lembra Que tem dívida Que tem Filho que brigou em casa Casa Só alegria Só alegria Foi que nem Esse final de semana Que eu passei lá No Rio No Hotel Fermont A convite da Gardênia Cavalcante Você conhece a Gardênia? Não conheço Ah, precisa conhecer Ela é um encanto Ela é da Band de Rio É, da Band de Rio E ela comprou A Mercedes da minha mãe Que ela me colou Então ela tá Numa alegria E foi aniversário dela E ela tava maravilhosa Ela é queridíssima E nós fomos Pro aniversário dela No Fermont Rio E é assim É o que você falou A gente esquece de tudo Que tem conta Que tem boleto Que tem... Porque parece que tava Vendo um sonho Aquele hotel lindo Daquela vista De Copacabana Nossa Senhora Gente, eu fui no Cristo Não deu muito tempo De passear no Rio de Janeiro Esse fim de semana Mas aí eu fui no Cristo O mar Eu nunca vi um mar tão aberto E tão bonito Ai, que lindo Você não conhecia o Rio Você falou Não conhecia Gente Tanta viagem que você fez Você não foi pro Rio Porque o Rio de Janeiro Aparentemente Ah, sertanejo Rio de Janeiro Não vai Mas eu vi como O povo gostou Da pegada Da pegada E tal Ah, aí é gostoso E gostei Agora se a gente voltar lá Num próximo evento Lá na Tijuca Lá na Paróquia Santo Afonso Aí eu quero conhecer as praias Porque lá de cima Eu achei a coisa mais maravilhosa E também daquela lagoa Não é? Lagoa Rodrigues O pessoal da TV Max O Jorge Nosso amigo aí Fiquei também Assim como você ficou feliz Com o resultado Também lá Caminhando na festa Ah, o café com selinho O café com selinho Como é gostoso isso Nem vale Como é gostoso Eu mandei pro Rafa Na minha geladeira Tá lá O desígo com o café com selinho É, né? O selinho Ai, que gostoso O reconhecimento do nosso trabalho Isso é muito importante Eu ia te trazer uma camiseta Também da minha grife Que eu ia fazer café com selinho Mas acabou que Acabou o meu transfer Mas eu vou ficar te devendo Essa camiseta Bom, mas na próxima você me traz Vou cobrar O emblema Que você me deu lá no Ah, sim, sim No ímã Que bacana Que bacana Minha geladeira tá lá Que legal Inclusive Encontrei lá na festa Da Gardênia Leleco Filho do Chacrinha Ah, filho do Chacrinha Eu tenho muita vontade Ele é fantástico Ele disse que é difícil Sair do Rio Mas A gente dá um jeitinho Ele também tem um problema Na TV Max Sim Batemos papo Relembramos coisas Olha Se você tiver contato dele Eu agradeço Eu não tenho Mas a gente consegue Por favor Eu passei o meu pra ele Mas a gente consegue Eu gostaria muito de receber Porque ele dirigiu o pai dele Né? É Histórias incríveis, né? Nossa, vai ser um Um quadro muito especial Não é? Não é? Marcelo, eu falo pra caramba Você estiver falando Não, mas aqui é isso É um bate-papo Eu desparo falar Isso que eu vou Tem que conversar Tem que bater papo Porque às vezes a pessoa Tem que dar uma segurada Tipo Não temos um cafezinho Mas em breve Se Deus quiser Em breve Teremos um cafezinho Não tem um cafezinho Tem um cafezinho Na mesa ali Ai, que legal Nossa, mas foi tão bom O dia que você foi Também que você levou Aqueles vestidos da Elia Ai, os looks, né? Nós estamos com palestra Que eu te contei lá Com minhas posições Se Deus quiser E vai ter muita novidade Rafa, eu estava falando Você sobre Petrolina Ah, a Petrolina foi barba Petrolina A Lécia Nossa, a Lécia Eu falo que ela é A locomotiva de Petrolina Sim Que ela movimenta Aquela cidade, né? Quem sabe onde a gente Faz um encontro De terceira idade A gente se leva Os looks da Elia Nossa, nesse encontro Vai dar muita gente Vai Vamos conversar Você já teve em Petrolina? Não É bárbaro Bárbaro No Nordeste eu conheço Só Salvador e Natal É Petrolina é fantástico Encantadora a cidade Super, assim, pungente Sabe? Sim E um povo que te acolhe Maravilhoso Olha, nós saímos de lá Encantados, né? Muito bacana Marcelo Queremos voltar, né? Eu vou te fazer um Levar o programa a Ebi Já que a gente está falando De cidade Você já tinha ainda aparecido? Já, já, já Porque sua mãe era muito devolta Sim, é Tem um clipe dela Lá na missa Cantando Para a Nossa Senhora Vamos dar uma olhadinha Vamos dar uma olhadinha Esse momento tão lindo Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O nosso amor Por você Ai, como ela se emocionava É fantástico Quando a gente chega perto da imagem Nossa, demais Mas eu fui num lugar Em Aparecida do Norte Que pouquíssimas pessoas foram Em 1984 Eu fui no estádio de futebol Eu fui no estádio de futebol Assistir o jogo Aparecida e Suzano Existe o estádio de futebol Aparecida Existia O estádio era Antônio Penido Penidão Então, porque tem um campinho Hoje em dia Quando a gente vai ali Para os lados do supermercado de Bada Tem um campinho Será que é o mesmo? Não sei Era um campo Era um estádio Penidão E eu vi o jogo do Aparecida Que é o Furacão do Vale Ninguém sabe dessa Não, olha que eu estou Em Aparecida há quase oito anos Pergunta lá Do Furacão do Vale E foi um timão Foi um timão Vou me informar Se informe Se informe Deixa eu falar um pouquinho Dos nossos parceiros Que é a Luxcolor Tintas A tinta da pintura inteligente A Cristina Angélica Eliana Aquela empresa é Sensacional E é um orgulho E uma honra para mim Anunciar Luxcolor Tintas Parceiríssimas da minha mãe Lídia Saegger Queridíssima aqui da Casa Leão Nos estúdios aqui Sempre com a gente Desde o início do projeto Ela abraçou O Café com Selim Raulze Galpão Que agora é a cor Ela mudou Ela saiu do Shopping Guatemi de Rio Preto Está lá no bairro Em Rio Preto Um espaço maravilhoso Tem várias lojas E a Raulze Galpão Está lá Coisas lindas Tem feminino também Ela me veste A cora E tem feminino também Quando você for a Rio Preto Uma cidade fantástica Vamos na Raulze Galpão Tomar um cafezinho A cora é linda Tem os olhos Mais os seus Ai que belezinha Os olhos claros Estonteantes Assim Lindo E ela é encantadora A Lídia Quando eu cheguei aqui O pessoal ali Que fez esse sinal O carro Achou que eu estava Indo comprar joia Estava indo Acho que eles acharam Que eu estava com cara De comprar joia Podemos ser uma outra coisa Não é? Pegar o colar vida Que a mãe usava o vida Vamos pedir para a Lídia Para te presentear Porque ela ficou encantada Com você E eu com ela Ficou encantada Você viu Que pessoa maravilhosa Não é? Não é? Demais E eu fiquei feliz também Ela é sua grande apoiadora Muito grande Foi muito amiga da minha mãe Grande parceira Então vamos lá Cobrar o colar vida Oh meu Deus Vamos cobrar o colar vida Para a Lídia Muito obrigada E ela foi lá Você viu Ela pegou o carro Aquele dia saiu Ela gostou Foi lá Adorou Exatamente Ficou muito feliz Foi O maior pagamento Para mim É quando as pessoas Saem felizes Dê um retorno legal Às vezes a gente leva Atrações Que a atração Fica meio receosa Essa semana mesmo A gente levou Eduardo Araújo Ele estava morrendo Ah ele é bárbaro Ele estava morrendo de medo De receber homenagem Porque depois no final Ele falou para mim Desculpa Assim Eu ter sido Meio Meio crica Assim Porque as vezes O pessoal por aí Faz homenagem para mim Mas leva aqueles cantores Desafinados Leva aquele povo Que nem sabe quem sou eu E no teu programa Não Você trouxe o pessoal legal Cantou bonito Foi o programa Que eu mais saí feliz Que bom Que nem eu Nossos cantores Que nós conhecemos lá E eu Esse é o maior agradecimento Que eu posso receber Assim É o artista vir E sair feliz Como foi o seu caso Não é tão gostoso O caso do Eduardo É verdade Geraldo Luiz Foi lá esses dias Já trouxe o Geraldo aqui? Não Preciso trazer Ele é maravilhoso Praga Já encontrei com ele Em avião Ele falou Vamos marcar um vinho Ele falou Tomar vinho Geraldo foi Tá indo pra gente TV Né parece É parece Parece que sim Eu vi ontem As fotos dele Gravando lá com o Marcelo Legal O Marcelo De Carvalho De Carvalho E aí ele foi pro meio Da galera No dia do Você faz história com ele A gente tava com a plateia lotada Aquele dia Foi pro meio da galera Foi muito legal Então esse feedback Assim dos artistas Me deixou muito feliz Zago Geraldo Luiz Ele ia pra Santa Fé do Sul Gravar comigo Embaixo da ponte Que minha mãe inaugurou Acredito Tudo combinado Ele pegou covid Dias antes Você acredita? E foi um covid Forte Foi Nossa Pelo amor de Deus Contou lá no programa Eu me lembro também Foi bem perigoso Você é boa de cozinha também? Muito Adoro cozinhar Então você vai ganhar aqui Um kit Você pensa que só eu ganho presente Também vai ganhar Que bonzinha Um kit de facas Nossa Maravilhoso Aqui da Moncoque Do nosso querido amigo Fard Assinada pelo Luciano Zafir E logo minha mãe Estará junto aqui com ele Gracinha Ensinando esse jogo de facas Gracinha É gracinha Gente Amei Isso aqui é tão útil Pra gente Não é? Que a gente tem facas boas É sim Facas de qualidade É verdade A Moncoque Você pode entrar no site da Moncoque E adquirir o jogo de facas Panelas também E você tem lá o cupom de desconto Selinho40 Tem 40% de desconto Olha que maravilha Aí você vai adquirir Igualzinho que a Mariana Tá levando pra casa aqui Fazer uns churrascos Metade vai pra aparecida Metade vai ficar na casa de São Paulo É Bora nos dois Nos dois Amei Muito obrigada Amei mesmo E você já ganhou O selinho Ima de geladeira Agora você vai ganhar Esse outro aqui Que é de colar Esse é colante Esse aqui Licença Vou colar No seu coração Ai gracinha Eu te falei Eu te falei no dia Mandou um beijo É, ficou muito marcante A segunda Pois que ela foi pra terça Eu lembro que tiveram Algumas mudancinhas Mas que eu lembro muito forte É, não Segunda-feira é dia de Hebe Por isso que o Café com o Selinho Passa pela TV com o Brasil Às segundas-feiras Às 23h Pra todo o Brasil Pela Sky E aos sábados Pelo SBT Interior Logo depois do Raul Gil Às 19h35 Mais ou menos Acabou o Raul Gil Entra a nós Mariângela Meu querido Muito obrigado Foi uma delícia O nosso papo Muito obrigada Eu desejo que Nossa Senhora Abençoe muito a sua vida Seus carinhos Amém E te abra muitas portas Cada vez mais Você é um rapaz de coração Muito bom Muito obrigado Muito obrigada Obrigado eu Levo um grande beijo A toda a Aparecida do Norte Muito obrigada Aos padres Todo mundo Obrigada E é sempre assim Mágico estar lá Muito obrigada E posso deixar minha rede social? Claro, claro, claro Mariângela Zan No Instagram Me adicione Estou batalhando Chegar nos 100 mil Oh, maravilha 95 Está chegando Está chegando Hoje já vou chegar nos 96 Com certeza E Então adicione lá Mariângela Zan No Instagram E também tem Facebook Youtube Tudo Mariângela Zan E o Aparecida Sertaneja Na TV Aparecida Todas as segundas Às 7 e meia da noite Ao vivo 7 e meia Às sexta Mariângela E às 11 Vai para Combrasil Para ver o Café com Selim O nosso acaba 10 Aí o pessoal Toma um café E assiste o Café com Selim Maravilha Querido Hoje ficamos por aqui Semana que vem Estaremos juntinhos Com mais um Café com Selim No Instagram No Instagram Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto